Dança e saia de lembrar A alma linda da semana Nega mãe de Anos de Cari Anos de Serpia Samba e filha Anos de Cari Já te manda, Anos de Cari Você se levanta, Anos de Cari Viu com Nada da semana Minha mãe de Anos de Cari A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.